Vamos lá galera, bora ver qual vai ser a nova aventura de hoje, bom vamos lá, simbora Hoje não estou muito afim de ver live, mas venha me ver, venha, a coisa mais linda que você pode ver hoje é eu, você vai negar, tem nada mais bonito que eu nesse mundo Até um cu de cachorro eu acho que é mais bonito que eu velho, é ué Cadê o que está meu blue? Retreat Eu vi o blue caindo, mas não vi o adversário, eu não estou atendendo nada Rally para mim Rally Eu estou na croft galera, ele quer brincar de dar cauta né Hummm Boa 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 Se vim é humilde velho Se vim é humilde pelo amor de Deus Se vim é humilde, vem logo, está morrendo cara Nossa senhora Vamos base galera, vamos base, vamos base E o Ezra vai levar a torre Quase que leva cara O que? Quase 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 que? Retreat Boa, amigo. Fica aqui. Deixa ele vir. Vem aqui pegar. Vai, filho do câncer. Pega aí de novo agora, seu filho da peste. Vai, bate no bicho aí, velho. Corre, Jeff. Eita, bom facão. Eita, meu Deus. Vem pegar agora de novo. Red, filho do cabrão. A favela corta. Ai. Corre, Jeff. Vai, base. Vai, base. O filho do câncer ali. Quer vir ficar pegando. O bloco dos outros. Venha. Venha. Aqui a cocó rola, meu parceiro. Esse negócio de beito não rola não. Aqui é cocó mesmo. Olha ele ali, olha ali. Metido ao bonzão. É o André, rapaz. Da Kroft falando o game. É o André, né, cara? Se esperavam o que? Ele vai pegar o red agora, galera. Olha lá. Ele não tá ouvindo a calma porque tem 10 segundos de delay. Então... Venha, venha, venha. Roubei, viu? Roubei o red, roubei o red. Corre, a porta-missão. Roubei o red, roubei o red. Agora eu vou comer o rabo dele desse filho de rapariga. Que ele aprendeu a nunca mais vir roubar as paradas dos outros. Esse ladrão safado, viu? Isso é uma bichona! Ah, rapaz. Aí ele tava assistendo a live, sabia o lado que eu tava. Eu vou pegar a parada aqui. Isso tá avançando, né? Agora eu vou comer sobre o que eu fui de rapariga. Eu tô ligado que seu bull tá pra nascer, viu? Tô indo lá já já. Tô indo lá já já. Tô indo lá já, velho. O mago tá lá embaixo, galera. Aqui eu levo o torre, viu? Filho do cabrito. É, André. Deu ruim, hein? Dá pra levar mais torre, hein? Opa, opa, opa. Cauta Django pode rolar mais um pouquinho aqui, viu? Cada Minion. Agora eu vou pegar o Dragonzinho. Oxi. André quer ficar de frescuragem, velho. Tô jogando só pra roubar o Jeff. Pô, joga assim. Continue que tá dando bom. Segue a Cal. Só tá sendo solado por mim toda hora. Duas que ele me deu já. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar meu rato. Bora farmar. Deixa eu ver como é que ele tá. 2,6 cento de ouro enquanto eu tô com 4,2 cento. Tava calterando minha jungle. E agora eu tô calterando até a vida dele, menino. Tô farmando ele, cara. Tô farmando ele, cara. Ele virou minho agora. É. Realmente. Tomou no rabo aquela ali. Deu até pena, viu? Pode chamar a Samu já pra hospitalizar. Chama a Samu. Chama a Samu. Eita, dúvida cruel por onde voou. Eita. Me empurrou. Ah, Kinga. E aí? O NaCroft tá lá passeando a Disney World. É um oferecimento. Vou ficar esperando ele aqui. Não, aqui, aqui. Corre, não. Recalho em cima do corpo que eu sou Deus humilde, viu? Só porque é brother. Você fugiu de mim, não foi filho do carro. Me empurra agora. Me empurra agora, sua Kinga. E você também, bicho. Não, não pule, não. Pulou, fui da peste. Vamos pegar o Red dele, sim. Pegar o Red, pegar o Red. Aqui nós não perdoa, nem seguidor, velho. Não roube a minha jungle. Leva, coloca aqui ele. Bora, leva o T3, leva o T3. Eita, cabrunco. É GG, hein? 9 minutos. 8 minutos e 55 segundos. Para de ser desumilde, Jeff. Foi mal, cara. Eu não consigo. Já nasci assim, cara. Ah, qual é, André? Joguei full troll com a Leandra. Você vem querer me alterar, velho. Olha, o seu erro foi... Me atentar demais, velho. Você comeu o meu juízo, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou. É pelo entretenimento. Ah, faz todo sentido, André. Continua assim. Jeff, sentiu falta dos blue? Eu senti, André. Eu fui buscar o seu. Amei uma Coca-Cola, cobindo. Desci logo uma carreta carregada de desgraça na sua coluna. Theo ou Elzo? Cara, os dois. Pode ser? Galera, aí, ó. Partida... Frag final da partida. O frag final da partida. Ficamos com o frag ali de 5 barra 0 barra 4. O Bino com 8 barra 1 barra 5. É isso, Bino. Jogou certo, né? Jogou fino. Eu nunca duvidei. Eu falei, ó. Bino de raio, GG. A build dele aí, ó. E... A parada aí. Vocês estão vendo na tela aí. Viu? É isso aí. Pronto. Show de bola, meu parceiro.